Aí Douglas, eu tinha 30 reais, isso assim, 6, 7, 8 meses depois de aceitar Jesus, eu ainda ficava na luta, do tráfico eu já saí no mesmo dia, mas a química e tal, era difícil, mas eu não queria, aí chorava, meu pastor, ele ia me buscar na boca, levava eu pra casa dele, botava um colchão no chão, dormia lá, 15 dias, ficava eu, minha esposa, meus filhos, tudo na casa dele. É, glória a Deus. É, desculpa. Não, mas é, é isso, cara. É que foi muito forte, cara, foi muito forte, cada vez que eu lembro, assim, mexe comigo, mexe muito comigo porque as pessoas hoje veem as nossas fotos, mas não conhecem o nosso filme. Exato. Eles nos julgam, às vezes, por, é, por o que estamos fazendo pra Deus, mas não conhecem a nossa história, e a nossa história, ela foi marcada, assim, com muita, muita renúncia, muita transformação, assim, eu não tenho, não sei te explicar, não foi, foi Deus. Como é que foi esse seu encontro com Jesus? É, na realidade, eu sou a quarta geração de crente da minha família, né, meu bisavô era presbiteriano. Ok. É, meu bisavô foi a primeira ou a segunda família a se converter na cidade de Camoriu, não existiu o evangelho pentecostal, eram os irmãos protestantes, né, que protestavam contra o catolicismo. É, então, meu bisavô, ele aceitou Jesus com a família e tal, e ele foi assassinado logo em seguida, assim, meses depois. Então, meu avô, sendo um dos irmãos mais velhos, acabou criando os outros irmãos. Ok. Depois migraram quase todos pra Assembleia de Deus, mas o meu avô ficou na presbiteriana, mudou-se pra Itajaí, criou os filhos na igreja presbiteriana, o meu pai foi líder de jovem e tal, meu pai casou com a minha mãe na igreja presbiteriana, e eles se separaram. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13, meu irmão do meio, o Lins, tinha 10, e o Júlio, meu outro irmão mais novo, tinha 4. Então, aí, o trem desencarrilhou, né, meu amigo. E aí, meu pai foi embora, a gente tinha uma certa condição de vida, não era rico, mas não era pobre de marré, marré, marré também, e aí começou a desencadear, assim, rebeldia, né. Minha mãe, meu pai foi embora, minha mãe tinha 3 filhos homens, tava grávida de uma menina que nasceu morta. Então, gerou ódio, gerou contra o pai, e a gente foi criado meio que sem pai, assim. Então, uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade em 3 áreas, principalmente, né, que é proteção, direção e limites. Então, você pode ver, toda criança que tem problema... Proteção, direção e limites. E a pior de todas é ver Deus como pai. Não consegue ver Deus como pai, porque o pai representa a figura de Deus na vida de um filho. E, tanto é que quando Deus quis salvar o mundo, ele não mandou um livro, mandou um filho, né. Essa é brinco que o Velho Testamento, o pai aponta pro novo e pro filho, o filho no novo aponta pro velho e pro pai. Então, a Bíblia é o pai e filho trabalhando juntos. Sim. E, então, aí desencarrilhou, nesse meio tempo, eu me envolvi com drogas, fui viciado no crack, fui viciado na cocaína. No crack, nem tanto, porque tava começando naquela época o crack, me envolvi no tráfico de drogas. E, conheci minha esposa... Nesse meio tempo, eu fui pai, fui pai solteiro. A minha filha mais velha hoje é pastora em Portugal, que não é filha da minha esposa, né. E... Conheci minha esposa usando droga e tal, ela não sabia. A gente namorou, noivou e casou, ela é uma menina de família e tal. Ela não sabia? Não sabia que eu usava droga. Assim, também não era viciado naquela época, eu era... Fumava maconha, usava droga quando saía e tal, mas eu fui desencarrilhar mesmo depois de casado. Já tinha 21 anos, 20 anos. Pra 21 anos, aí o negócio desencarrilhou. Porque enquanto eu usava droga, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, bebida, tabagismo e tal, eu trabalhava. Mas daí depois não, aí depois desencarrilhou. A vida social vai embora. Daí meu irmão começou a viajar pra fora do país e trazia droga e eu, a gente, ele tinha, de caminhão, ele trazia pra fazer barco, vendia madeira pra fazer barco de pesca. O cara que vendia madeira já... Tinha esquema. Também, e aí foi bem terrível, sabe? E aí me envolvi com drogas, no tráfico, meu irmão trazia e eu vendia aquela coisa, até que um dia, a gente, dia 1º de dezembro de 1995, eu tava doente. Quantos anos você tava? Tinha 28 anos. Dos 14 aos 28 eu fiquei fora. Mas assim, eu passava, às vezes, a noite na esquina, bebendo com os amigos, cantando, falando da igreja, falando o hino, cantando o hino, falando da Bíblia. Eu conhecia algumas coisas da Bíblia, meu avô sempre nos ensinava, né? Pai do meu pai. E dia 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde, me levaram lá na casa de uma mulher pra orar por mim, que eu tava doente. Aí eu fui perdendo a voz. Mas eu falava assim, desse jeito. É, eu tinha um problema na preula do pulmão, meu pulmão enchia de água. E aí era horrível, desmaiava, vomitava, um negócio terrível. Tava com câncer no pulmão, na preula. E aí fui lá na casa dessa mulher, ela já tá na eternidade. Quando eu entrei, ela começou a sapatear e pô, lá eu não conhecia o evangelho pentecostal, né? E aí... Pra mim era estranho aquilo, né? Sim. E aí ela disse, Deus tava te esperando, hoje é o teu dia, Deus vai mudar, vai te levar pras nações, e papapá. Tá bom, eu só queria que a senhora orasse pra mim ser curado. Né? E aí botaram a mão em mim, cara, quando eu acordei, eu tava no chão. Abri o olho, eu tava no chão. E chorando. E aí voltei pra casa, eu tava falando como eu tô falando aqui hoje. Fui curado. E aí voltei pra casa e pirei. Eu disse, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E isso, aí meu avô tinha me dado uma bíblia quando eu tinha 12 anos. Você tinha ela? Tinha. Aí fui na casa do meu avô. Fui lá, sua avô? Eu vou. Não era essa não, mas... Vou, eu vou pra igreja, eu vou pra Jesus. Ele chorou, me abraçou e tal. Bem legal. E aí eu comecei, cara. E naquele período, 15 dias, eu fiquei tão pirado por Jesus que a gente ia receber drogas. E eu não fui, eu não quero. Se eu for lá em casa, eu não quero mais, eu tô na igreja. E meu irmão também, porque eu não vendia mais, ele também teve que parar e tal, e aquela coisa. Só que tinha drogas pra chegar na nossa cidade, que seria nossa e de mais outras pessoas. E nós não fomos buscar. E foi todo mundo preso naquele dia. Meu Deus. Como nós não estávamos lá, acharam que foi a gente que entregou todo mundo, entendeu? E aí foram na minha casa, disseram, olha, o que é que vai pagar a conta? Essa conta aí era muita coisa, sabe? Era carga pesada. E aí eu disse, aí dá carro pra um, moto pra outro. E foi tudo, 15 dias, 20 dias eu tava morando na garagem da casa do meu cunhado. Morei lá por dois anos e meio. Meu cunhado fechou o quarto, a garagem ele fez um quarto pra nós, aí tinha um banheiro, tinha uma edículazinha com uma garagem, e morei lá por dois anos e meio. E doido. Três meses eu lia a Bíblia toda, em cinco meses eu li duas vezes, e fui lendo, lendo, eu lia, e os versículos saltando, e eu escrevendo, eu escrevo tudo, 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 tudo. Escrevi trinta e cinco livros. Dos trinta e cinco, seis já viraram best-seller. E aí tudo, eu escrevo tudo. Se você falar uma coisa que é agora que eu nunca ouvi, eu escrevo. Escreve. É, e fica lá. Escrevo, mas daí já vai pra outro lugar, entendeu? Sim. Já abro um parênteses, já abro um marzão assim, aí... É, é, é. E aí comecei a estudar, buscar Deus, estudar, e comecei a fazer pequenas... Minha esposa foi trabalhar, e ela disse, amor, deixa eu trabalhar, que daí eu sustento a casa pra você se dedicar a Deus. Trabalhava de faxineira. É, é. Limpava a casa de um, limpava a casa do outro. Pra você ficar full time ali buscando. E eu, de bicicleta em Itajaí, andava de Kawasaki, 850, 1000, agora eu tava de bicicleta, doido. E as pessoas começaram, a minha família, alguém, pessoas da minha família achavam que eu tava, assim, pirando, porque, cara, o Luiz tá pirando, eu acho que a droga deixou ele meio, não, mas eu tava, cara, Jesus me curou, mano. Assim, mudou a minha vida. Cara, foi muito forte, assim, foi um, um, tá, assim, um, eu queria Jesus, cara. E droga? Não, a minha esposa, a minha esposa deitava, ela acordava de manhã, eu tava de joelho do lado da cama ainda. Não dormiu, amor? Diz, amor, quem é que dorme? Olha isso. Ela disse, amor, tu precisa descansar, tu tá pirando? Diz, não tô, Deus tá falando comigo e tal, Deus tá dizendo e tal. Cara, eu já fui em mais de 50 nações pra igreja o evangelho. A minha esposa já estava indo numa comunidade perto da minha casa, chamada Nova Jerusalém. Eu deixava ela lá e ela dizia, entra, amor, comigo, eu digo, não quero, não quero. Ia pro pagode, ia pra zoeira. Saia, às vezes, na quinta-feira, voltava na segunda. Meu Deus. E o pessoal dizendo, deixa dele, porque ele não vai mudar. E ela dizia, não, eu casei pra ficar casado. Eu casei pra ficar casado e Deus tem uma obra na vida de Luiz e Jesus vai curar o Luiz. Foi forte, mano. Muito forte. Então tinha uma intercessora, né? Sim. É. E tinha as irmãzinhas do Coque que iam lá em casa fazer campanha de oração. Aí tá, e agora? Não escapa, né? Não escapa, né? Não escapa. As irmãzinhas do Coque estão em todas as conversões dessa oração. Aí, pronto, aí eu saía pra igreja. Eu saía pra igreja e eu fiquei morando na mesma casa ainda. E aí, às vezes, eu saía pra igreja, cara, e a vontade usa droga. Aí escondia a Bíblia, tava a Bíblia assim embaixo da camisa, achava, tirava a gravata, tirava, soltava a camisa, ia pra casa de um traficante, que o cara tava me devendo ainda da época. E agora, quem é que consegue usar? E, às vezes, usei, usei ainda, usei umas seis ou sete vezes, até que um dia não aguentei mais, entendeu? Fiz um voto com Deus, fui comprar droga, um taxista me levou, briguei com ele assim. Na realidade, eu arrumei uma briga pra poder sair. E aí, disse, cara, eu não vou mais pra igreja, deu, tal, aí entrei num beco pra pegar droga de um traficante que tava me devendo, o taxista foi pregando pra mim, cara, foi legal, ele foi pregando pra mim, e aí cheguei lá, tinha uma crente, na entrada do beco que eu fui, tinha uma crente cantando uma música do Voz da Verdade. Nasci pra vencer, Jesus me ajudou, mudou meu viver, sou vencedor. Cara, aquilo me pegou assim, me jogou na cerca, comecei a chorar, botei a mão na cabeça e disse, cara, o que que eu tô fazendo? Tô voltando. Aí o taxista me chamava do carro, eu te falei, cara, não é tua vida, mano. Aí foi, aí Douglas, eu tinha trinta reais, isso assim, seis, sete, oito meses depois de aceitar Jesus, eu ainda ficava na luta, né, porque do tráfico eu já saí no mesmo dia, mas a química, cara, e tal, era difícil, mas eu não queria. Aí chorava, meu pastor, ele ia me buscar na boca, levava eu pra casa dele, botava um colchão no chão, dormia lá, quinze dias, ficava aí a minha esposa, meus filhos, tudo na casa dele. É. Glória a Deus. É, desculpa. Não, mas é, é isso, cara. É que, que foi muito forte, cara, foi muito forte, cada vez que eu lembro, assim, mexe comigo, mexe muito comigo, porque as pessoas hoje vê as nossas fotos, mas não conhece o nosso filme. Exato. Eles nos julgam, às vezes, por, é, por o que estamos fazendo pra Deus, mas não conhece a nossa história, e a nossa história, ela foi marcada, assim, com muita, muita renúncia, muita transformação, assim, eu não tenho, não sei te explicar, não foi, foi Deus. É, não foi você que achou ele, né, foi ele claramente que achou. Eu tava com trinta reais no bolso, o taxista me foi no beco, me pegou, me botou dentro do táxi, e aí eu disse, quanto é que vai ser a corrida aí, cara? Ele disse, ah, me dá dez pila aí, tá legal, me dá dez, dez real tá legal. Eu dei o dinheiro pra ele, os outros vinte eu rasguei, e disse, diabo, nunca mais você vai ver meu dinheiro. Nunca mais na sua vida você vai ver meu dinheiro. E aí, de lá pra cá, eu mergulhei profundo, cara, então eu tô, eu sou intenso, eu vou fazer cinquenta e seis anos agora, faço cinquenta e seis anos, né, agora. Esse ano? É. E eu tô intenso, eu, assim, sou intenso em tudo que eu faço pra Deus, não faço obrigado, não estou cansado da obra, não tô feliz da vida. Uma mensagem que é ligada a Luiz Hermínio, quando você pensa em Luiz Hermínio, a uma mensagem ligada a você, que é de paternidade, né, e é muito forte esse tema, no seu ministério, no Mevan, e eu percebo que todos estão ligados, ali o Mevan tem esse tema muito caro no coração de vocês, essa mensagem do coração paterno de Deus. E você conta de uma história com uma, com um grande conflito com o seu pai. Meu pai, né, meu pai tem setenta e sete anos, nós somos amigos. E como é que é isso, assim, vamos te dar uma mensagem que é uma... É, eu acredito assim, Ana, você não pode estar doente, cara, por aquilo que você foi chamado pra curar, né, agora, o que você, o que te adoeceu, certamente vai se tornar remédio na sua vida. Se você é atacado no casamento, se espera, você vai ser usado pra curar famílias. Se você é atacado nas finanças, você vai ser usado pra tocar pessoas nas finanças. Eu fui tocado na paternidade, na ausência, e hoje eu tenho uma relação de Deus com um pai muito forte, como pai. A Deus, qualquer religião pode te levar, né, agora ao pai não. Jesus não disse, nem uma vez eu vou a Deus, eu vou a Deus, ele disse, eu vou ao pai. Então, essa ligação, né, nós fomos criados sem pai, e hoje o meu avô é conhecido como uma casa de paternidade, que tem muitas vezes, às vezes as pessoas confundem paternidade com paternalismo. Qual a diferença? É que paternalismo é aquele controle, né, não sai daqui, fica aqui e tal. Paternidade não, o pai agrega pros filhos. O pai sempre ora pra que o filho seja melhor do que ele. Então, eu sou um cara que eu não cresci no ministério sozinho. Então, todo mundo cresceu junto. E quando que, você se lembra, quando que essa revelação da paternidade começou a entrar aí no seu coração? Quando que Deus começou a te dar isso pra mostrar? Eu fui muito ministrado por David Robson. David Robson, né, o pai das orações e línguas, quem ora em língua divide a si mesmo, né, é uma chave, né, uma das chaves foi essa. Como eu sempre fui muito solito, eu não era solitário, mas eu praticava solitude, eu sempre gostei de ficar sozinho, de meditar. Então, toda casa que eu morei, assim, vou falar, é até engraçado, né. Eu era muito agitado, eu fechava a porta do quarto por dentro, às vezes, no outro quarto lá em casa e dizia assim, amor, me tira daqui só amanhã. E dava a chave por baixo pra ela. É, me tira daqui só amanhã. Eu discipulei a minha consciência, eu discipulei meu corpo, tô discipulando, né. Então, como eu praticava muito solitude, eu sou o cara da pergunta, né, eu ficava, Deus, por que isso? Não ouvia nada, não entendia nada. Eu tava dirigindo, vinha. Ah, por causa disso. Ela tá. É, e aí eu comecei, comecei a exercer, comecei a ser curado. Eu fui curado em paternidade depois de ser pastor. Como é que foi? 2002. O meu van começou em 2000, 2001. 2002 a gente fez um retiro pra casais, foi um casal pregar no nosso retiro, tinha pouca gente, uns 20 casais. E aí, eles olhavam pra mim, estavam pregando, estavam sempre olhando pra mim, um casal, né. A gente não era uma igreja pequenininha. E ele disse, Luiz, eu queria orar com você. Eu digo, vamos. O Cote foi um cara que me ajudou muito, como eu falei lá, em nossa reunião. Então, o Cote foi um cara que me ajudou muito, assim, me dava muitas dicas. Olha, você precisa pensar nisso. O Cote é muito cuidadoso, né. Ele é maravilhoso, é muito cuidadoso. Você precisa ouvir um podcast. É, o Cote, podcast. Então, ele é muito cuidadoso, ele não invade a vida de ninguém, né. Muito celebrativo ao Senhor e muito, assim, não tem receita pronta pra ninguém. Aqui trata de um jeito, ali de outro, ali de outro. Então, eu sentava com o Cote. Cote, o que você acha? Não, não é assim, não. Me ajudava, eu notava. E aí, esse casal foi orar comigo. E eles disseram, vamos orar pela sua família? Eu digo, vamos. Sentou os dois, mais os dois casais. E eu fiquei, assim, fiquei desconfiado, né. Sentei num quarto lá de hotel com dois casais. Vamos orar? Vamos. Eu orei, eu orei pela minha mãe, orei pelos meus tios, orei pelo... E não orei pelo meu pai, né. Aí, assim, abri os meus olhos, fez assim, tocou na minha mão e disse, Luiz, eu disse, o que foi? Você não orou pelo seu pai? Ora pelo seu pai. Aí, eu travei, velho. E você achava que estava resolvido? Tudo resolvido. Porque eu aceitei Jesus, peguei e fui já falar com o meu pai, pedir perdão pra ele. Ah, é? Porque eu encontrava o meu pai, às vezes, nas noites, né. Saía pra bagunça, eu tentei matar ele duas vezes. Meu Deus. Eu botei arma na cabeça dele, faca no pescoço dele. Então, havia um ódio mesmo antes da conversão. Então, quer dizer, era amor, né. Sim. Era raiva, era amor. Mas hoje, graças a Deus... E aí você foi e converteu, pediu perdão e tudo. Não, tá tudo certo. Na sua cabeça tá tudo certo. Caminhando eu vou pra cada ano, tá tudo certo, né. Tá. Mas... E aí você não ora por ele. É, mas quando eu estava em alguma reunião de família, alguma coisa que o meu pai estava... Ficava ruim. É. É. E aí a gente... Aí é que entra, gente. Se você achar que tudo na tua vida de ruim foi o diabo, você acha que precisa de libertação e não de arrependimento. É. Aí eu disse, não, eu preciso... Aí eles começaram a orar por mim. Aí eu comecei a chorar. Ela disse, ora pelo seu pai. Eu disse, eu não queria orar pelo meu pai. Por quê? Eu disse, por causa disso, fala, fala pra mim, olha pra mim e fala o que você queria falar com ele. Eu queria matar ele. Eu começava a chorar. Por quê? Porque ele fez isso com a minha mãe. Porque ele fez isso. Tá total. E eu... Aí você pergunta, você já era cliente, Hermínio? Não, eu era pastor. Eu era pastor, gente. Porque... Um Deus você serve com sacrifícios, mas um pai não. Um pai é com honras. Quando você enxerga Deus como pai, a sua adoração muda. A sua vida com Deus muda. Os seus pedidos em Deus mudam. A sua vida no corpo muda. Irmãos, a gente não quer mandar em ninguém. Douglas, paternidade não é... Vem cá que eu vou ser teu pai. Fica aqui debaixo de mim. Me dá o dízimo. Um beijo aqui no meu anel. Não, não é isso, cara. Isso é paternalismo. Paternidade é o pai agregando pro filho. Dando... Tem gente, às vezes, tão machucada que ele vem caminhar com a gente. Não, mas o senhor não me dá atenção. Ele quer uma atenção que eu não posso dar. Só Deus pode dar. Então, o meu trabalho é pegar ele com a mão e levar ele pro altar. Dizem, cara, é Deus quem vai te dar isso. Não é Luiz Hermínio. Essa parada de paternidade, ela me salvou. 2002. Eu fui curado naquele dia. Naquele dia, eu sentei com o meu pai de novo. E assim, gente, pode parecer loucura, mas o evangelho é uma loucura. A Bíblia ficou diferente pra mim. Sério? Sério. Tudo que eu vejo na Bíblia, eu vejo paternidade. Douglas, eu não quero dinheiro de ninguém. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha pedindo dinheiro. Nunca ninguém andou comigo e disse, ó, você quer que eu seja seu pai? Você tem que me dar o dízimo. Você tem que me dar a premissa. Nunca. Nunca. Nós estamos aqui, publicamente, falando isso. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha dizendo, você tem que fazer isso pra mim. Nunca. Mas toda vez que alguém me aciona, Sério Luiz, eu precisava... Porque você não pode tocar quem não quer. Exato. Não pode. Tem dois ladrões na cruz. Um quis, o outro não. Jesus deu atenção pro que quis entrar no reino. Não porque quis descer da cruz. Eu não posso gastar tempo com quem quer descer da cruz. Eu tenho que gastar tempo com quem quer entrar no reino. Essa que é a verdade. Mas, cara, a paternidade de Cristo, de Deus, na Bíblia, cara, ela vai mudar o coração do pastor. Muda completamente.